Olá meus otakus, sejam bem-vindos, welcomidos mais uma vez, a Kaisi Ryoutan, Kurokuro Baguete, Kurokuro Baguete mano, a cópia perfeita lá, o cara é o Kakashi mano, cópia meu jutsu lá, mas diga se não é uma cópia do Kakashi, agora diz se não é, agora diga mano, duvido tu ia ir nos comentários dizer que não é uma cópia mano, nossa mano, é a cópia descarada, gabriza, brabo, bora conferir isso aqui, deixa o like vocês vão se encontrar no vídeo, é isso aí, bora é uma cópia do Kakashi ae, você quer ajudar o canal a crisser e ainda receber conteúdo nerd todo mês na sua casa? eu apresento a vocês a Nerd ao Cubo, são várias recompensas como camisetas, bonequinhos e muito mais, todo mês vem algo diferente, você nunca vai saber o que é, e o bom é que com o cupom da URT você ganha 15 reais de desconto em qualquer assinatura, se ficou interessado, link na descrição ae, e a brisa, mó brisa mano, mano, eu acho essa nossa minha, eu me olho de baixo, aue, a caixa, olha lá a caixa ali ó, mano eu to conhecendo bem uns personagens vei-a, só foi uns rap maluco Caralho, isso é grave. 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 é é é é é é é oi 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 mano e rap mano é sério a moral tipo todo o rap de curva no basquete é insano né mano todos que eu já vi que eu já reagir muito bom mano ficar fica posso cara e capricha para um caramba ele fica impecável tanta letra com uma beat a levada que eles vão ficar fantástica mano e com a brisa que não foi diferente é incrível mas amei fantástico e aí não sei isso aí foi rápido o kakashi quer dizer do kaiser e outra curou com no basquete a cópia perfeita e a brisa muito bom curti demais mano fantástico e rap bravo muito boa levada a beat insana estou pensando seriamente assiste curou quando o basquete mano você me recomenda não sei se você vai me recomendar comente aqui eu não sei mas tem pregão porque eu sei lá mas eu tenho muito preconceito com esportes legal eu não curto mano tipo desde a época da escola que eu não praticava e enfim mano mas enfim como é gente se vale a pena ou não tamo jujo e é nóis